Jesus Tá ao lado de Jesus Eu ainda tava full Tá ao lado de Jesus Tá ao lado de Jesus Hoje seremos passarinhos Estaremos lá no ninho Cagando pra cerveja No céu só bate-se vinho Não sei qual é a marca Oi, vinho, vida Mas eu sei que vai ao céu Depois de acabar a sua vida Só sei que tem postos Cheios de água Lá no céu, sério Lá não há mágoa Se há confusão Se resolve num charo Bob Marley Sem raça Está lá num carro Lá no céu Tu sentas Numa esteira Acredita, bro 2G não existe Não há cadeira Lá no céu, man Não há brincadeira Tudo leva-se a ser Escreve com a sua lapiseira Toda sexta-feira Lá no céu É nice Telefones de marcas Lá não existe Conexão É só com o arco Que tens na cabeça Lá no céu Tem muito chucho De cabeça Não há brincadeira Não há brincadeira Não há brincadeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau